Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma historinha da Turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. A historinha de hoje é do Cebolinha. Três solteirinhos e um bebê. Gente, o título tá aparecendo que a historinha vai ser incrível. Olha lá, Cebolinha tá na porta da casa dele, enquanto a mamãe dele sai com a Maria Cebola. E a mamãe deles fala, vou levar a Maria Cebola para tomar vacina, Cebolinha. Tome conta da casa direitinho, hein? Aí o Cebolinha pode deixar, mãe. E já começa. Ah, que malavilha. Não vou precisar ficar cuidando da Maria Cebola. Em compensação, vou ficar jogando bola. Olha lá, ele correu no quarto e pegou a bola de futebol. Mas nesse exato momento, a campainha toca. Dindom! Quem será? Gente, é uma senhora que eu nunca vi. O Cebolinha abre a porta, ela diz, Oi, Cebolinha. Sua mãe está? Aí o Cebolinha, não. Ela saiu e tá com um bebezinho. O bebezinho vai em direção ao Cebolinha. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Aí ela, puxa, eu precisava tanto que ela tomasse conta do Gabriel pra mim. Aí o Cebola, pois é, mas ela saiu. Tipo assim, eu é que não vou cuidar. Aí a moça fala, você não podia tomar conta dele pra mim, Cebolinha? Aí ele fica assim com a bola na mão, é que eu estou de saída. Aí a moça, por favor, Cebolinha, eu não vou demorar. E a criança tá lá, pá, 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 pá. Aí o Cebolinha é que? Segurando, né? A bola de futebol. Aí nessa hora, o Cebolinha tá ali, né? Tentando se livrar da mãe e do bebê. Aí a Mônica chega. Cebolinha! Com o cara de quem vai brigar com ele. Aí o Cebolinha engole seco. Gloop, eu tomo conta, eu tomo conta. E a criancinha ali, pegando a bola. Mônica já chega apontando o dedo. Cebolinha, foi você quem escreveu aquelas coisas no muro? Aí o Cebolinha fica assim, eu? Imagina! Aí a Mônica bota a mão na cintura. E de quem você acha que são aqueles garranchos? Aí o Cebolinha, não sei, do Cascão? Aí, nessa hora, o bebezinho pega a bola. Bá! E tum! Na cabeça da Mônica. Que fica caída ali no chão. Ai! Ai! Aí a mãe do menino. Bom, eu tenho que ir? Obrigada, Cebolinha. Aí o Cebolinha de nada. Segurando o bebê. A moça sai e o Cebolinha. E pode demolar o tempo que quiser, dona Ângela. E a Mônica ali levantando com a cabeça doendo ainda. Aí a Mônica já levanta e bota o dedo na cara assim do menino. Muito bem, Cebolinha. Largue ele pra levar uns cascudos. Aí o Cebolinha. Não posso. Ele é muito apegado a mim, Mônica. Aí a Mônica acha que ele quer ir pro chão. Porque o Cebolinha levanta o bebê. Mas o bebê fica ali querendo ir pro chão. Aí o Cebolinha tenta ninar o bebê. Não quer não, né, Gabriel? Não quer não, né, Gabriel? Aí a Mônica dá um grito. Cebolinha! Você vai ficar usando o garoto como escudo pra não apanhar de mim! Ah! Meu Deus! Olha o resultado. O menino começa a chorar. Boa! Boa! Aí o Cebolinha. Você assustou ele, sua monstla! Aí a Mônica fica assim. Sua o quê? Ora, você vai ver só. Ai, gente. Tadinho do bebezinho. Eu tô com pena. Aí o Cebolinha já pega o Gabriel. Mônica. Você não bateria num anjinho como o Gabriel. Aí a Mônica. Mas não é nele que eu quero bater. É em você, seu pestinha. Ai, ufa, né? Mas ufa só pro bebê. Porque o Cebolinha fica ali glupe e tremendo. Aí a Mônica. Tá bom. Eu não bato em você, mas só por causa do Gabriel. E resolveu sair. Porque o Gabriel tá ali todo sorridente no colo do Cebolinha. Só que ela sai e diz assim. Mais tarde a gente conversa. Quando ele for embora. Aí o Cebolinha aí eu não sei. Talvez ele fica aqui alguns meses. Com um sorrisinho amarelo. Aí eles entram em casa. E o Cebolinha fica todo todo. Bom galoto. Meu anjinho da gualda. Cheio de beijinhos e abraços pro Gabriel. Você delotou a Mônica com uma bolada. Melecia ser o dono da lua. E o Gabriel dando ali seus passinhos. Tão bebezinho. Só que aí o Cebolinha para. É, mas você é muito pequeno pra isso ainda. Por enquanto eu seleio o dono da lua no seu lugar. Mas quando o Cebolinha fala isso, o Gabrielzinho para. Aí o Cebolinha pergunta. Por que você está tão quietinho, Gabrielzinho? Ai meu Deus. O menino responde. Cocô. Cocô. Ih, coitado do Cebolinha. Ele engole seco. Gloope. E essa gola? Me livro de uma cebola. Aparece um pepino. E o Gabriel não para. Cocô. Cocô. E nessa hora alguém mais toca a campainha. Dindom. Cebolinha sai correndo às pressas. Já vai. Já vai. E dessa vez é o Cascão. E aí Cebola, vamos jogar com a bola embaixo do braço. Querendo jogar futebol. Só que o Cebolinha puxa ele pela roupa. E o Cascão. Ops. E já logo questiona. Ei Cebolinha. Por que você me puxou? O que está acontecendo? Aí o Cebolinha aponta. Isso está acontecendo. Aí quando o Gabrielzinho viu a bola. Já começa de novo. Bó. Bó. Aí o Cascão aponta assim. Ei. Não é o filho da dona Ângela? Aí o Cebolinha. O plóprio. Aí o Cascão. Ah. Entendi. Você está de babá. Ha. 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 Não tem glaça. Cascão. Ai, ai, ai. Esses dois. Aí o Cascão vai caminhando em direção ao Gabriel. Qual é, Cebolinha? Cuidar de criança é moleza. Vem com o tio Cascão. Vem. Mas nessa hora o menino pega e faz a mesma coisa que fez com a Mônica. Bó. E toque na cara do Cascão. Aí o Cebolinha fala. Não, Gabriel. Ele é dos nossos. Faça isso só com a Mônica. Gente, olha isso que o Cebolinha falou. Aí o Cascão. Cebolinha. Agora que eu reparei. Que cheirinho é esse? Aí o Cebolinha fala. Adivinha. E devolve a bola para o Gabriel. Aí o Cascão cruza os braços. Se é o que eu estou pensando. Por que você não troca ele? Aí o Cebolinha. É o que você está pensando. E eu não vou trocar ele. Por que você não troca ele, Cascão? Você está acostumado com o mal cheiro mesmo. Ih. Aí nessa hora começa uma briga entre os dois. Eu não. Troca você. Não. Você. 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 Ih, gente. Uma baita confusão entre os dois. Mas de repente eles dão um sorrisinho. Ih. Desconfio desse sorriso. Parece até de plano infalível. E os dois gritam. Anjinho. O anjinho toma um baita susto lá no céu. E chega pela janela. Pô, meninos. Manera no grito. Em que posso ajudá-los? Cruzando os braços. Aí o Cebolinha pega o Gabriel e aponta. Tlocando este nenê. Ah. Nessa hora o anjinho engole seco. Gloopi. Você quer dizer trocar as fraldas? Aí o Cebolinha. Isso mesmo. Aí o anjinho já se afasta, sim. Mas eu sou o anjo da guarda. Salvo de perigos. Coisas do gênero. Aí o Cebolinha explica. Tlocar a flauda é um perigo pra nós. Aí o Cascão. Terrível. Aí o anjinho sai com o Gabriel. Aí os dois ficam assim. Você é um anjo. Aí o anjinho. Tudo bem. Tudo bem. Aí troca o Gabriel. E vem com a fralda suja. E o que eu faço com esta fralda suja? Aí o Cebolinha. Quer plavô ser Cascão? Mas pela cara do Cascão ele não gostou não. Aí quando ele vai responder. Não obriga. Porque o Gabrielzinho pegou ali um martelinho de madeira e tum no pé do Cascão. Aí o Cebolinha. Dá isso aqui, Gabriel. Ou você vai machucar alguém. Ou o próprio Gabrielzinho, né? Não adiantou. O Gabriel já veio e tum no pé do Cebolinha. Que dá outro grito. Ai! Maior do que o grito do Cascão. Aí vem ali o anjinho. Gabrielzinho. Mas vai tentar pegar o martelo. Mas aí o Gabriel joga o martelo pro alto. E tum! Bate na cabeça do anjinho. Que dá outro grito. Ai! Aí o Cascão já começa a reclamar. Esse garoto bate em tudo que vê. Aí o Cebolinha. É que o pai dele é batelista. Tá o menino batendo o martelo no chão agora. Tum, 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 tum. Ah! Coitado do anjinho. Tá com um galo na cabeça. E de repente o bebê começa a chorar. Boa! Boa! E o Cascão fica. E agora? Aí o Cebolinha. Acho que ele tá com fome. Aí o anjinho vai até a cozinha. Tá bom! Eu faço a mamadeira. E o Cebolinha fica ali. Nós deslaímos ele enquanto isto. E o bebê ali. Só chorando. Aí o Cebolinha continua. Gabriel! Olha só minha galeta. Blá, 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 blá. Agora o Tio Cascão vai levar você de cavalinho. Aí o Cascão. O quê? E a Mônica começa a ficar curiosa. Ela vai até a janela. E vê o Cascão ajoelhado. Enquanto o Cebolinha tá ali. Segurando o bebê. Ah, o Cascão tá maluco, Cebolinha? E se ele faz xixi em mim? Aí o Cebolinha. Olá, Cascão. Xixi não é água. Ah, a Mônica olhando pela janela. Acha tudo muito legal e divertido. Aí os meninos ficam indo lá dentro ainda. Olha a mamadeira chegando. Valeu, anjinho. Aí de repente. Ah, droga. Ele delubou em cima de mim. Calma, Cebolinha. Ah, ele derrubou em mim também. Ih, gente. A Mônica fica dando risadinhas. Aí nisso, vem chegando a Magali. Mônica, o que você está fazendo? Aí ela, hi, 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 hi. Nada não, Magali. E mostra a janela ali pra amiga. Só estou vendo os meninos brincando de casinha. Ih, olha lá. O anjinho lá no fogão de novo. A mamadeira já está saindo. O Cascão trocando a fralda do Gabriel. Cocô outra vez. E quem ficou com a fralda suja dessa vez foi o Cebolinha. Com o nariz tapado. Só espero que a minha mãe não demole muito. Ih, gente. Cansaram, hein? De cuidar do Gabrielzinho. Porque, né? Dá muito trabalho. Ai, ai, ai. Pessoal, que historinha, hein? Eu nem imaginava que seria assim. Quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho. Para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lu.